oi oi pessoal tudo bem com vocês oi pessoal começando aqui mais um vídeo no nosso canal hoje estamos com um convidado especial que é o nosso amigo joão joão pedro e joão não oi pra galera oi gente então joão super fã do nosso canal não joão sim o joão está sempre olhando aí os nossos desenhos no instagram quando a minha mãe pegar o telefone eu olho e tem umas artes muito bonitas no instagram que a dany faz que ela posta e quando eu venho aqui na casa dela eu peço pra ela postar é o joão está sempre dando opinião de idéia né joão ele me traz até imagens de personagens de mulheres dizendo que podia desenhar essa aquela ele me disse meu desenho tá legal se não tá legal vale a pena postar então o joão aí é um super fã do nosso canal nosso amigão e hoje a gente vê esse desenho ele tava aqui em casa ele acompanhou esse desenho que a gente fez a cor do cabelo da gaúcha escolheu me ajudou aí com a expressão do rosto dela tudo me deu a opinião de como tinha que fazer super lindo a gente fez esse desenho aqui para criar um meme ele um cardzinho para o instagram sobre o 20 de setembro que é o dia do gaúcho sim não sei que vocês sabem aí que nós somos todos gaúchos rio grande e grande e esse desenho foi feito pra isso então a gente usou esse desenho puramente só os marcadores da copic foi um desenho que eu procurei assim explorar bem a questão da expressão assim fazer um pouquinho mais realista ela pegou meu celular ela ficou mais ou menos umas três horas observando já que tava sombra tudo é claro uma desenho não tá cheio de imperfeições mas assim acho que uma primeira experiência desse tipo de desenho fiquei bem feliz mas o meu nariz nariz ali ficou super cagado mas deu pra ver o legal cada desenho que tu faz tu pega um aprendizado tu vê ali quais são os defeitos né e depois o próximo melhor então quero aproveitar esse vídeo pra contar vocês pra curtir as nossas redes sociais que no instagram e no facebook dania faz arte e também não se esqueçam de se inscrever compartilhar e como botar comentários aí gente então muito legal a gente adora comentários deixem muitos likes aí e já que essa menina está com a língua de fora então o desafio do vamos deixar lá e com a língua para ver se consegue a dani vai postar um desenho que ela fez de um artista não é dani isso aí então gente tchau curta o resto do vídeo porque nesse sistema deixa falar não esquece de deixar aí seu comentário e até o like e até a próxima galerinha tchau e aí e aí